Chef Kids, oferecimento, piquetucho, confiança e cuidado para os bebês. Isso aí, já estou aqui na nossa cozinha do vitrinho. Hoje quem participa é a Sara, que já é uma conhecida nossa aqui, né Sara? Sim, tudo. E aí, o que você vai aprontar aqui pra gente hoje? Fazer um bolo de cuscuz. Um bolo de cuscuz. Até antes a gente estava conversando com a sua mãe, né? Ela falou que é muito, é típico do Maranhão, né? Que o pessoal costuma comer bastante lá, que a sua família é de lá, né? Sim. Sim, toda a minha família por parte de mãe é lá de São Luís, do Maranhão. Olha só que legal. Então hoje a gente tem aí uma cozinha típica aqui pra nossa vitrine e revista. Então vamos lá, é fácil de fazer? É fácil, bem fácil de fazer. Então vamos lá, o que a gente vai precisar pra fazer o nosso bolo? Tá, primeiramente, três ovos, né? Que é uma coisa principal pra fazer bolo. Farinha, leite, fermento, pra crescer e ficar bem gostosinho. Um pouquinho de queijo pra ele ficar bem maciozinho, que fica muito gostoso. Açúcar e óleo. Perfeito. E daí a gente bate no liquidificador tudo? Bate tudo. Isso. Então vamos lá. O que vai primeiro? Importa a ordem? Ah, sim. Não importa muito a ordem, mas eu coloco primeiramente o ovo junto com o açúcar. Ah, então beleza. Então vamos lá. Os três ovinhos. Os três ovos. E agora o açúcar. E daí a gente bate agora? Não. Na verdade pode bater também, mas como fica muito tempo pra bater cada coisa, eu já bato tudo junto, que aí vai bem rapidinho. Bem prático. Isso. Aí a farinha, ela é bem opcional, porque a farinha, ela deixa mais, com uma consistência mais gostosinha, maciozinho. Aí eu coloco duas colheres de farinha pra ficar mais gostoso. Daí se o pessoal de casa pode testar, se quiser colocar mais, colocar menos, daí a farinha é opcional, né? Aí o leite, o óleo, o queijinho. Pra dar um toque especial. Exatamente. Aqui você já picou ele pra ficar mais fácil, né, Gi? Isso, é bom deixar ele picado, porque quando ele tá, é, pode ser o queijo ralado também, né, mas quando for pegar um queijo normal, é sempre bom picar, porque ele fica mais fácil de bater no liquidificador. Ah, entendi. E também pode bater na batedeira se quiser. Hum. E daí se for com o queijo ralado, por exemplo, eu posso bater na mão? Quem quer bater na farinha? Sim, que aí é mais fácil, assim. Hum, entendi. E esse aqui é o nosso? O flocão de milho. O flocão de milho. Isso. Fechou. Aí por fim, o fermentinho. O fermento. Esquecendo, esquecendo quase que o principal. Vamos lá então. Agora é só bater? Só bater por um minutinho no máximo. Um minutinho no máximo? Então vamos lá. Exatamente. Exatamente. E aí, ficou bonito, hein? E aí, ficou bonito, hein? A cor da massa. Aí. Ó, isso aí, certinho? Isso. Aí pega uma forma, unta ela com manteiga e farinha, depois só colocar a massa e ir pro forno a 180 graus por 40 minutos. 40 minutos. E daí? Isso. Tem que cada pouquinho olhar, como é que é? Pode abrir, não pode? É, cada pouquinho olhar pra ver se não queima, porque esse que queima, algumas pessoas gostam, mas algumas não. Então é sempre bom dar aquela verificada pra ver se vai queimar ou não. Então só ir cuidando. Ali a gente já tem um pronto, né? Isso. Pra ver se vai ficar mais ou menos. Ah, entendi. Mas agora chegou a melhor hora do nosso programa, que é a hora que a gente vai experimentar, vai provar aqui a nossa receita do dia e hoje o nosso bolo de cuscuz com a Sara. Sara, antes da gente experimentar, pra quem vão os beijos e abraços de hoje. Meu Deus, são muitos. Primeiramente pra minha mãe, né? Que sem ela nada disso seria possível, né? Principalmente pelo bolo. Ah, entendi. É, pros meus avós, pro meu pai e pro grupo escoteiro, que hoje é o dia do movimento escoteiro. Olha só que legal. Então um abraço aí pro pessoal, pro grupo de escoteiros da Sara. Vamos experimentar nosso bolo, então? Vamos. Então vamos lá. Você vai cortar pra gente? Pode ser. Deixamos os nossos pratinhos aqui. Quer um pedaço generoso? Ah, por favor. Honrar a Patrícia Sanzinha agora. Tá bonito, hein? Tá bonito. Ai, ui. Vamos lá, então. Vamos pegar um pedacinho aqui. Comigo na três, Sara? A Sara já tá comendo. Já tá fazendo o teste de qualidade dela, né? Então, comigo na três. Vamos lá, na câmera três ali, ó. Um, dois, três e... Hum... Nossa, muito bom, hein? Muito bom. Suave, né? Bem que a sua mãe falou que com um cafezinho isso aqui... Muito gostoso. A gente vai ter que buscar um cafezinho ali agora pra não resolver esse problema. Sara, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a eu. E a gente espera um próximo aqui, que a Sara vem aqui, ela participa, ela é dinâmica, ela sempre traz receita boa. Sim. Depois a gente vai postar também no nosso Instagram, se você quiser rever a receita da Sara, vai estar lá a lista de ingredientes, tudo certinho pra você fazer. Se você fizer, não esquece de marcar o arroba do Vitrine Revista, que a gente quer ver você fazendo as nossas receitas aqui e contar pra gente se ficou bom, né, Sara? Sim. Isso aí. Então, gente, beijão. Até amanhã, duas horas da tarde, nosso encontro marcado aqui na tela da TV Tarobá. Tchau.